Bom, gente, tranquilo, não vou fazer esse vídeo de RTA hoje, porque acho que fazer RTA umas duas, três vezes por semana, não sei, parece que tá ideal pra mim. Até porque acho que nem todo mundo que assiste gosta de ver tanta RTA, se eu não sei, acho que tem uma parcela pra cada tipo de gente que assiste. Então, minha intenção de hoje é mostrar o time aqui que eu tô usando. Eu fiz esse Fire Panda aqui, certo? Com essa seguinte build aqui, pra usar com o Velajuel, esses status aqui, e eu me rengue esses status aqui. Você pode ver que tá todo mundo muito tanque, né? Aí eu vou explicar na prática ali como é que funciona. O time de cima, como dá pra brincar um pouco ali, tem o Ladriel. Dá pra gente usar nosso time aqui de... hum, droga. Ele tá usando o HP Lead. Se der errado também, tudo bem. A intenção era se fosse uma Seara. Lead. Pode acabar não matando quem todo mundo. Assim que a gente usa. Os builds são essas daqui. Tô mostrando de novo, porque eu sei que tem gente que não viu, então... Mostrar aqui. Build desse vetinho aqui que você viu. Certo? Ok, vamos começar. A intenção desse primeiro time é dar mais dano do que se fosse Arangue, Kona e Luxo, em um exemplo. Que é um time bem comum. Esse aqui é um pouquinho melhor, só que a gente de runa é muito maior, vamos falar assim. Então... É bom só pra vocês, não, esses caras aqui parece que... vai dar certinho. É que depende muito das ondas, né? Se você não dá one short na galera aqui, ferra um pouquinho. Como vocês viram, essa sequência aqui... É uma alternativa, ao invés de fazer Kona... Com o Fat Luxo, e você faz esses dois monstros. Dá um dano maior em área, maior singletargas também. Porque o Bárbaro irrita duas vezes e tal, e... Ele tem ataque lead junto ali também. Então, acaba sendo um pouquinho mais benéfico. Esse time funciona assim. Primeiro eu buffo ali com o Vilavel. Ele é mais rápido, ninguém precisa de Will nesse time. Porque normalmente começa startando. A gente começa buffando todo mundo aqui. O bom dela é que ela longa os buffs, então... É muito difícil a gente ficar sem imunidade. Como todo mundo do meu time é muito tank, o Despair é pra isso mesmo, cara. Eu fiz esse Despair, porque eu sei que ele vai dar muita revenge. Como ele dá muita revenge, ele vai acabar acertando alguns stuns. Isso é bom pra... Ajudar a controlar um pouco. Eu não uso a terceira skill basicamente, eu só uso pra finalizar um alvo. Tá vendo? Ele já deu dois stuns, tá legalzinho. O Vilavel já ajuda muito no dano, como vocês podem ver. E tá vendo que eu não fiquei sem imunidade nenhum tempo aqui, né? Como você alonga o buff ali do panda... Ó, outro stun que ele deu. Como você alonga o buff do panda, ele também tá sempre com revenge. Quando todo mundo vai tá com o Defense Break, eu uso a terceira skill, mas só pelo dano mesmo. Eu nem uso praticamente a terceira skill dele. Ó, deu dois stuns. Caramba, ele tá acertando muito stun. Ah, nós precisamos... Nós precisamos... Nós precisamos de break o show agora. As vezes você acaba ficando um turninho sem imunidade, por causa que... Um... Mas por uma leve fração de turno, porque as vezes nem sempre vai como a gente quer. Então, vamos falar assim que fica 99% do tempo com escudo mesmo. Ou seja, com imunidade. Só fico sem imunidade quando... Estivelajando um proca, porque como o panda e como a Mihiang ainda tão muito rápidos os dois, Eles acabam ainda jogando um pouquinho antes da imunidade do caras... Vamos falar... É, tô desconcertando um pouquinho, desconcentrando. Eles precisavam... Enfim, os dois precisavam ser um pouquinho mais lentos. Olha só quanto deu rio na Mihiang. Praticamente foi o HP, velho. Mesmo com os procs aí do show. Ou seja, eu tô ensinando aqui um time meio safe. Galera, eu gosto do... O motivo de eu fazer o Fire Panda é pra economizar o Panda de Vento. Ele é um... Claro, o Panda de Vento seria melhor aqui em geral, mas... O negócio é o seguinte, né? O Panda de Vento eu gosto de usar ele pra outros times. Aqui. Então eu só tô demonstrando. Quem corre o segundo quer demonstrar mesmo? Eu acho que era nesse... É, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Vou jogar duas vezes contra esse time aqui pra vocês verem. Bom, aqui em cima... Vamos dar luxo nisso aqui logo. Olha só quanto... Olha só, meu coninho tá bem rápido agora. Conseguindo dar mais speed nele. A build do Suzano. Do Luxo, acho que eu mostrei também. A de bafo a gente já viu. É bom porque é um time bem genérico de bafo. Porque Mihiang e Fire Panda são... Sei lá, é monstro barato, vamos falar assim. Porque teve ro dela. E por causa que o Fire Panda é fusão. De... Que não tem ali só o Vila Joel mesmo. E como, tipo, eu tinha o Vila Joel, queria fazer um time bom, safe ali. Com o que tinha de sobra. Acabou dando certo. Ninguém é desse... O único vales nesse time é o do Vila Joel. Por causa que se os outros monstros procam muito, eles saem da imunidade. Isso que é uma coisa ruim também. E com esse time... Tá bom, ele demora um pouquinho mais do que os outros, certo? Só que a intenção dele é você focar em quem pegar a Defense Brick, na verdade. Se você não tem um foco muito definido, você vai em quem pegar a Defense Brick, tá vendo? Foi no Kamun, eu vou no Kamun. Aí, tá vendo? Como o foco é no Kamun agora e ele tá com dois turnos de Defense Brick, a gente pode usar terceiro. Porque é tipo uma desculpa dar dano pra ele aqui que eu fiz. Acho que a gente pode esperar um turno pra alongar a imunidade depois. Tá vendo como o Revenge faz toda a diferença? E por isso eu gosto desse pair, porque é um set que vai dando um stun no cara. E ajudando também. Bom, tá todo mundo... Vou com o Defense Brick lá. Tá vendo? Pegou o stun no TL. Ali, ó, tá vendo? Eu uso a terceira skill do Fire Panda pra finalizar, não pra debuffar. Ali, foi um breve momento que dois... Acho que não. Nem se ele chute não, mas enfim. Como a build da Miyang também tá muito tanque, muito tanque, ela acaba num... Ela acaba aguentando bastante hit também. Por isso que eu gosto de tomar comp bastante safe, com bastante energia isso daqui. É até fácil de fazer. Já que não precisa de tanto set, vai, gente? Pra mim, set comp difícil de fazer é aquelas comp que você precisa de um monte de Monstro Violent. Que aí costuma... Rapaz... Olha isso. Caiu. Ainda bem que eu não tava no meio da luta. Vamos finalizar depois a última luta aqui. Oito minutos de vídeo. Bem pouco até. Continuando falando. A sinergia que eu acho... O cara é muito difícil achar alguém que complemente tão bem quanto o Fire Panda. Sem ser, vamos falar assim, o Feng Yan. Porque o Fire Panda, ele traz defense break. Muito bom pra Velo Joel e pra Miyang. O heal dele combina muito com a Miyang, já que ela consegue estender o buff de regeneração. E... Terceira skill ainda ajuda a dar um dano. E sem contar que ele traz lead universal pros três ali, pro... Até pra Miyang. Que eu acho muito bom. É difícil você achar tipo um boneco que cura. E dar defense break. Entre as opções que eu tinha tentado, tinha Bela. Só que o Bela não traz lead. Ia ficar meio zoado. Bela também não traz tanto dano. E também não tem base stat tão bom. Então acabou ficando o Fire Panda mesmo que eu gostei. Vou usar ele de novo ali embaixo pra vocês terem uma noção. E aqui em cima, vamos usar um time bem barato também. A gente tem até duas opções aqui em cima. Mas vamos continuar usando o lag marom por causa que o Feng Yan seria mais comum e mais roubado. É só pra vocês terem noção que essa comp de cima é muito meta. A gente sempre vê ela bastante. Só que dá pra você ganhar com um time meio barato aqui, ó. Mostrar as builds aqui. Eu tô ligado aqui. Esse espectro aqui não tô louco. Ó, build da fase 1. Não tem nada demais. Uma build até normal. Build da Hina que eu tô com o Destroy e tá meio rápida. Porque é importante ela ficar dando cura. E a build do lag marom que tá Vampire. Muito, muito tanque. Priorizando muito mais o tanque. Do que... Ali, ó. Priorizando ele muito mais esse tanque do que dar dano. Por causa que... O dano com o Destroy a gente vai ganhando. Desculpa, galera. Essas lutas aqui... Tô mostrando pra vocês seis pra dar umas ideias. Porque eu sei que quem assiste às vezes... Costuma ver muito esse time de defesa. Então é importante dar umas ideias aí. Pô, eu queria que ele usasse a... Outra skill lá. Enfim. Vamos bater no Panda já. Tá vendo como ele tira pouca vida do lag marom? O Reckless... O Sajun já consegue conterar. Não vai... Vai dar o turno pra ela ali. Mas a gente consegue matar o Panda no próximo turno. Ou não, né? Se bobear, eu acho que o lag marom tá mais tanque do que a Sufazun. Eu acho que ela vai estar com a passiva de volta. Ela procurou três vezes ali. Caralho, ele jogou quatro vezes, mano. Que loucura. Uma coisa boa do Destroy... É que você faz o Panda dar menos dano. Faz o Reckless ficar mais inofensivo ainda, vamos falar. E se você conseguir tancar uma perna... Sem ataque buff, sem defense break... Como vocês podem ver... Dá tudo certo no fim. É bom que ele proc... Assim, vocês podem ver que nem com muito proc... Tá vendo o dano que ela dá? Nem com muito proc ainda você vai perder isso aqui. Se você conseguir subjugar o dano deles, vamos falar assim. Pronto. Acabou o Panda. Olha o hit que ela dá. 4.500 ali no primeiro skill. Segundo skill provavelmente ia dar uns... 9.000, mas olha só. Tira muito pouco HP. É uma comp barata também, porque tá usando nagmarom aqui. Que eu não usava pra nada antes. Com uma build de tanques. Poderia ser o Macaco de Vento. Seria até melhor, eu acho. Só que tem uma passiva que reduz o dano. Ó, dois hit nele. Um pro aquele. Olha só quanto tirou de HP. Não tirou muito. Olha só. Você deveria ter atingido. Eles estão já aqui. Os Elder Scrolls sagrados disseram o seu retorno. Até o tempo, após a Oblivion abriu. Quando os sonhos de Sassun... E dando umas ideias aí pra vocês. Se vocês quiserem umas compas baratas pra conseguir calterar essas compas do Meta. Porque essa aqui é meta, então pelo menos um Net 5 bom você vai ter que ter. Aí depois com Sassun e Rina você já consegue de boa. Rina é muito boa pra trancar Molong. Muito boa. Mas, há uma que eles fearam. Enfim, acabou essa luta. É os Estados Hunters. Legendborn. Uma coisa importante é ver lá o Vels ser bem rápido aqui, né? Pronto. Aí a gente enrola um pouco, né? Tenta acertar uns Defense Breaks e tal. Olha o Despair como vai. Por isso que ele tá Despair. Não tá valente porque seria ruim ele procurar. Mas é muito bom que ele aplique os Despair, olha só. Lembra? Pra finalizar o alvo aqui, ó. Eu posso usar Cura, mas eu não preciso usar o Hew agora. Eu posso... Viar um turno? Que o nosso foco a gente vai mudando. A gente pode. A intenção é todo mundo usar muito tanque mesmo pra prevenir morrer pra dano bruto, tá vendo, Théo? O Théo não tem dano bruto pra matar a gente sem Defense Break. Como o nosso Regen já recupera tudo que precisa. Quem tá dando mesmo aqui é o Velajuel, como vocês podem ver. Mas ninguém queria acreditar. Acreditar que eles ainda existem. E o Panda ajudando a terceira skill pra finalizar os alvos. Tá vendo, é assim que a gente usa essa comp. É uma comp também que eu acho barata, porque a Mihiang foi Ru. O Fire e o Panda é fusão. E o Velajuel é um monstro e o Net5. Só que você usa dois monstros ali que talvez você não usaria pra nada, entendeu? Talvez. Você consegue ser bem econômico, assim. São comps... Lembrando que essa aqui é a comp é voltada pra Siege. Porque pra Guild War, provavelmente, todo mundo tem comp melhor que essa daqui. Então a intenção é mostrar... É da ideia nova pra você usar em Siege. Porque, como eu falei já... Cara, Guild War dá pra você fazer Guild War inteira com... Seis ou nove monstros. Com umas três ou quatro comps só. Porque Guild War, ninguém mais liga pra Guild War. Negócio é Siege. Então isso aqui é só umas dicas de comps aí baratas. Às vezes eu já mostrei em algum vídeo, mas não custa nada mostrar de novo. O Fire e Panda é novo, então... É isso aí, galera. Obrigado. E até mais.